Brother, as rimas lendárias estão aí que a gente separou pra vocês e agora a gente vai de lista de salves aqui, que é o que a galera quer, né meu mano? Porque a gente é assim, a gente acorda, tem vídeo todo dia e já tá pronto pro abate. Por isso que você pode ver que hoje no salve o primeiro vai pro Moisés Donati. Tamo junto aí e depois eu quero receber o seu espaldo. E depois que você mandar qual foi que você achou, o salve é pro Carlos Eduardo. Então fechou, meu mano. Tamo junto, não tem choro, não tem velha, não tem prantos. Logo depois dele, o salve é pro Wanderson Santos. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo. Depois de buzinar, ele é um filho de boy com um carro do pai, atropelar um pedestre que dá vale em uma calçada. Por isso que você foi vitimista. Eu sou o top que eu levanto um martelo, você é o top que é filho do Ike Batista. Você levanta um martelo? Então tudo bem, feliz. Você levanta um martelo, seu verso não é belo, não sou prego e sem um juiz. Você pode ter certeza, mano, que eu te mato e deixo o corpo na varanda. Você é o topa de fazer melhor, tem que respeitar o príncipe de Wakanda. T'Challa se cala, não vai para a bala, por isso que agora você se fudeu. Você é T'Challa, meu nome é Killmonger, eu só vim buscar aquilo que era meu. T'Challa se cala, não vai para a bala, por isso que agora você se fudeu. Fazendo aquela rima tão louca de dentro de um cometa, que contagia até seus próprios manos. Se você é o T'Challa, rei de Wakanda, por que que é pra mim a rima que eles tão vibraniam? Você entende, mano, que ninguém te acolheu aqui no Coliseu. O ouro dessa roda vale mais do que o do museu. Então melhor você não vir pra mim, porque você tá de truque e esse é seu fim. Eu te atropelo como um mamute, mas sou valioso como um marfim. Ei, eu sou um mas sem fim, por isso que eu sou como um peixe, esse é o desleixo. E agora da luz dessa vitória, você vai ver um peixe, já que nós tamo no mar, não é de ego. Você entendeu? Por isso você se alega, eu sou um peixe chamado Sun Tzu e hoje eu te ensino a arte das guelras. Se o Sun Tzu não tem nada, eu tô batendo seu peixe, então essa rima me deixe. Você falou que é o Sun Tzu, tem a arte da guerra. Se o papo é a embarcação, se perdeu seu cuzão, porque essa batalha é na terra. Sobre embarcação, eu falo que me lembra de uma coisa que me deixa triste, que é com os meus irmãos. Por isso, meu mano, nós tamo em terra e eu sou verdadeiro. Hoje em dia na terra, bem firme, em nome de todos que estavam no ave negreiro. Que estavam no ave negreiro, aqueles mesmo que morreram sem enxergar a luz. Aquele mesmo que era o povo brasileiro, que antes de ser Brasil, ela iria de Veracruz. Aquele mesmo que estava hoje em dia, se libertando com a correria. Pregando a liberdade, a igualdade, sem ter que assinar uma carta de euforia. O seu flow é hilário, a dupla é do futebol, Bebeto e Romário. Aê, sem maldade, vem, uou, uou. Mas tá suave, eu sou preto chique, se é futebol moderno, hoje a dupla é Gabigão e pro Neyri. Pode crer, a gente ouviu, mas você é o MC que mais rima repetiu. Então eu vou fazer diferente que nós deslincha, não é Bebeto e Romário, é Pelé e o Garrincha. É Pelé e o Garrincha, tá ligado, cê é atleta. Calado, cê é um poeta, entendeu? É dupla de futebol. Tipo assim, ó, ele quer ser um Bebeto, cê conversa. Quando você quiser ser você mesmo arrombado, aí nós conversa. Tá ligado, porque aqui você é um clone. Eu não pago de nada, eu uso só meu nome. É o meu que acaba, eu vou desenvolver, porque eu faço rima, real é R.A.P. Atitude de boy, zero de proceder. Você quer me derrubar, eu quero ver você crescer. Mas pra que crescer, meu mano, eu vou rimando. É com a rima que ele manda, que ele tá te esmagando. Atitude de boy, cala a boca na parada. Não vem seu Zé Pagão, você é um nerd de quebrada. Calado, eu sou poeta. O calado te assusta, porque o Pelé calado conseguiu pegar a Xuxa. Mas nós é nerd de quebrada. Eu sou da tiradente, da onde que o quebrada não pode ser inteligente. Ele é a Xuxa agora nesse caminho. Por isso que a vitória vai vir só pro Batinho. Aê! Aê! A hora nós aplaudem, mas parceiro, você mostra quando você exalte. Ganhar o bagulhonte, já tá de palhaçada. Não passou um dia, já tá dando carteirada. Tá dando carteirada, mas foi meu título que você veio jogar na lata. Se fosse parceiro, fazia o mesmo também. Estadual do Magrão, ah não, ele não fez. Aê, 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 aê. Fazia estadual, mas ano que vem, nós arruma. Dois estaduals sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca te expendi isso. Esse ano não deu, mas foda-te uns picos. Tudo bem, simular estamos. Não tenho porra nenhuma, pelo visto empatamos. Aê, 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 aê. Aê, rapaziada, sem experiência, dois estaduals não é nada. E zero, eu tiro. Aê! Vou, 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 vou! Vou, 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 vou! Vou, 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 vou! Eu sou o Homem-Aranha, só que você que foi o Sequela Não sou o Peter Parker, você que tem o Parkinson E eu te falo que casa eu tô longe dela Por isso que hoje em dia eu tô olhando Na verdade pra mim você não passa de um grande cabaço Se fosse o Homem-Aranha você não ganharia nem se na votação O que topos levantasse os oito braços pra você Vai ver que você tá construindo a Torre de Babel Só que não tem alicerce e tá na tomba Você fala que é o Strapping Curly acertando as cestas Por isso o irmão Você não tá olhando pro lado e enxergando o Jamoran Que é o prodígio dessa sua geração Ué! Como você fala da modalidade Você tá vendo que você não tem criatividade Você falou que eu tava na tenha da mentira Não falou que eu tô de topos Eu tenho o E8 braços de verdade Ué! Eu tenho um dele e sustenta a tua barra Por isso que eu te falo, meu mano, que essa aqui eu vou ganhar Acelerando de amarra até na marra Então vamos puxar para a sua Você não entendeu? Eu rimo com sentimento Você gosta tanto assim de futebol? Levantem a bandeirinha Porque o guri tá rima no afrente do seu tempo Uou! Levanta a bandeirinha Já que ele tá afrente do meu tempo Você toma um pau Porque você manda mal Você vai perder a final Porque tá em impedimento Uou! Você tá ligado, camarada? Eu sou um bolo diferente de você Que nem nem o segundo melhor de São Gonçalo Uou! Eu não me peguei, eu não me peguei Honrado fui eu Que fui correto atrás do meu sonho Uou! Eu sou meu futebol Que te sou fudido Por isso que agora você vai ficar perdido Você acha que foi bom pedir Estado Que se engana Correr atrás do meu sonho E você é deitado na cama Uou! Eu sou meu futebol E agora mano Eu te mando aqui pra outro espaço Se eu devolvo a batalha Aqui é CKO Mas fala aí Quantas vezes ele me ganhou Uou! Eu sou meu futebol Uou! Eu sou meu futebol Uou! Eu sou meu futebol Não sou nem religião A nossa função aqui É pregar a união 2016 foi custado o rei Usei minha estratégia E você me aprende No cheiro de roncoco E viaja Uou! Se eu tô pensando que você é gay Batendo de frente na rima Se eu não é ninguém Agora se tá pensando que você é gay Mais um usuário de crack Hoje o Notorious Pig Vai apoiar putfuck Uou! Eu sou meu futebol Eu sou meu futebol E eu sou meu futebol Agora vocês já ficam perdidos Eu acabei contigo Mas eu vou perceber Um bom filho tá na casa Eu represento o SG Uou! Eu achei que você era chegado no Naruto da aldeia Mas que esse papo de vídeo é só no charuto de bem Agora eu vou te gastar que a sua ideia foi muito feia Você tá guardando quinta reais no Burger King Do Racista Perais Mas como é que você é gante? Tá ligado tudo Pra que você vai ficar elegante Ah, você acha que esse papo aqui você tá rico? O charuto é cubano No caso o mota tá embargando o seu botico Uou! 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 Falou de sapo e de pereré Que eu vou até amanhã Mas você é virgem Tá cheio de pornô na sua memória rã É charuto de carne não Agora eu te mato em falso horroroso E você é anatomia Curte o músculo sem osso? Amigo A rima de improviso que eu vim pra apresentar É anatomia que curte o músculo sem osso E você é gordinho que curte o morango com o peste Fiquei aqui, eu tô vendo gente de todos quantos gente que sonha Eles tão aqui por causa do rap Você tá aqui só pra passar vergonha Eu não sou aqui só pra passar vergonha Agora eu confonho Como que isso é vergonha? Se isso aqui também é meu sonho Você não entendeu? Que agora eu me sinto aqui no Olimpo Aqui sabe meu mano, nós tá no centro sujo Mas o dinheiro é li Memorou Tá ligado Que eu já sou verdadeiro Até pra citar uma causa justo Cara, se é voz não quer citar o dinheiro Tá tranquilo Vou te fricar Sem maldade De improvisação Se é o dinheiro que te move Você vai morrer E não vai pro seu pachá Agora Agora vai ser o seguinte Eu tô aqui Você tá ligado? Eu vou mandando aqui Agora eu vou chegando E vou te matando Porque eu sou MC Você falou que eu sou o vozão Isso na frente de toda a plateia Você nem conhece minha caminhada Se você não provar Você dá nas ideias Ai meu Deus Você tá ligado Que o bagulho é louco Mas tá no ringue Mas podia tá me empatando Se você acha que isso é de quebrada Você vai tomar a cabeçada do Zidane Se você tá aqui mexendo com o plano Peço que você nunca se engane Pela plateia Vai me botar nas ideias Logo os filhos da Deolande Eu não sou o filho da Deolande não Esse cara aqui tá de piada Eu sou o filho da dona Ana Que tá ali Vendo um filho com a rapaziada Mas esse cara aqui tá ferrado As imagens ele não é de quebrada É Deolande? Esquece A cara do Padro tá estourada A cara do Padro tá estourada A cara do Padro tá estourada E a tua palo também Porque ele é vacilão Vinha estourada Tudo bem você é corajosão Só que agora você não vai arrumar nada Eu reconcesto sua coragem e esquece Te mudo com o problema Malhando onde você pensava Esse cara aqui tá achando que é MC Toda hora quer te merecer minha coragem Eu não tô entendendo o que você falar aqui Sabe por que mano hoje eu já vou te matar E vou te mostrar que hip hop é o meu trabalho Vai com calma é status O com covarde tem covarde no nome Mas é corajoso pra caralho Não, demorou Mas você tá ligado que eu faço free E o apolo tem o nome de Deus no sol Mas não é meu de nada que eu já vi Eu vou te matando, tá ligado Que o batulho é muito louco Eu tô te merecendo sua coragem Eu tô te atacando A meta que acaba com você Se tem carinho vai numa casa de massagem Eu não quero barulho Anderson Silva não vai joelho Só vai canela Tá ligado aqui no improvisado Pode ser canela, pode ser joelho O final vai ser o seu nariz quebrado Você tá ligado não tem esperança Você é o Silva Você se acha o Spider O amigo da vizinhança Só que eu vou te quebrar E não é na porrada Vou te quebrar na rima Você é o Anderson Silva Eu sou a Dezana Eu esquilo e te chamo pra cima Ah, caralho, gordão Então vai treinando essa esquiva aqui Essa sua esquiva foi meio lentão Mas vai vendo como é que no freestyle Agora você não treme Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo Mas eu conheço a Mary Jane Tá suave, você conhece a Mary Jane Só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane Você tá com a cara do duende verde É, 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 é cara do duende verde não, meu mano Você é o idiota Eu não sou Homem-Aranha Eu sou o Venom E tá geral vendo Você tomando a derrota Porque veio o cara que era desacreditado Te batendo como uma história de herói E agora você vai ficar pra trás Porque babatei no prado Te falta uma disciplina Vai tomar na lata Porque eu sou um herói sem capa E você é um vilão sem rima Eu não posso ser seu MC sem rima Mas vai vendo como é que você tá de capa Só que a sua capa ficou presa na turbina E eu vou vendo como é que é o bagulho, meu mano Deixa só eu te dizer Você falou que é Homem-Aranha Olha seu peso, gordão Se você subir no prédio Ele cai em cima de você Tá suave, tá ligado e não Faço rima de improvisação É do Niagra Mas seu nível não sobe Nem se fosse catarata do Viagra Esse daqui que eu compro é nisso Por isso que agora eu vou rimando Tá vendo como é o serviço? Você amou o Diagra Só que você sabe que na batida meu mano Eu vou sem medo Viagra precisa de você Eu sou mulher Eu me garanto com meu dedo Vou te mostrar nessa treta Você não tem improvisação Falaram até de punheta Só que eu acho que não Sabe por que eu caio de rima assim Eu mostrei pra ele o poder da sapatão Ela ama o X-Videos E acha que tem flow O título que ela pesquisa Cante fazendo um speed flow Minha rima meu mano não é patológica Eu não queria por isso Por que ideia é ideológica Peço até desculpa Você sabe que é o suicídio Tomou um pau Vai cair no X-Videos Tá bom então Continua solto Continua solto A Levinsky é a mina que representa Igualzinho a 3 se taxa Então hoje eu tô liderando essa porra Traz a 10 e a faixa Eu corto tua cabeça Pois vocês apelam pra rima pederasta Meu nome é Guri que começa com G Igualzinho ponto que vocês não acham É difícil, é difícil Tô gostando, tô gostando É muito bom isso Quem puxou pederastia foi Essa é MC Você é uma ótima DJ E uma péssima MC Aí fica difícil Só que eu tô no caminho Hoje a Sapatão vai sair daqui No sapatinho E mais um Leozinho Mas é a rima do Leozinho Aê, Lili abraço Aê, aê Era a rima do Leozinho Tudo bem mano Eu que vou além Não era no X-Videos O seu vídeo eu ouvi lá no Forman Só que o bagulho que eu digo Da hora Por isso que esse espaço Realmente eu assisti Era com o Daíra Ele mandou pra tu um abraço Ai, calma Aí, era com o Daíra Nessa você se fodeu Era eu transando com você Na batalha do Coliseu Eu to nem esse caminho Era o Cã de foder Não valeu o Leozinho Não tô entendendo esse assunto Não achei isso algo orgulhoso Aí de repente tava engraçado Mas ficou meio disrespeitoso Pode crer Pode crer Vou tentar responder Alô? Sua mulher quer falar com você Meu mano Existem batalhas que tiveram rimas lendárias E hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês Muito boa tarde Quem tá falando aqui é TH Para mais um vídeo Eu queria perguntar Se você quer participar de um quadro no nosso canal Chama Elaborando Rimas Tu digita isso aí Isso aqui ó Vai aparecer aqui na tela E aí você pode comentar Lá no vídeo E aí a gente pode fazer um freestyle Com o comentário que você deixar Pode ser um tema Uma palavra Tanto faz Tá ligado? E aí se você quiser receber um salve É só deixar seu nome aqui no comentário Pra ver se a gente manda um salve pra você No final do vídeo Beleza meu mano? Vamos pular aí pras rimas lendárias? Vamos que vamos E bora de novo